Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, que ele realizou um sonho de uma fã Onde ela tinha vontade de dar um abraço nele e em Giovanni Porém, ela não ouvia e fez uma cirurgia, levou uma placa pro seu show Esse momento assim, muito emocionante, eu vou mostrar pra vocês E a outra envolvendo ele, Tacis do Acordeon e Vitor Fernandes Onde ambos vão se apresentar em um programa da Rede Globo na noite de hoje, vende deste caso Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho Porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal E a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É que João Gomes, Tacis do Acordeon e Vitor Fernandes Ambos vão se apresentar no programa do Altas Horas da Rede Globo na noite de hoje Eu recebi um vídeo e resolvi compartilhar aqui pra vocês, vejam Olha, você tem meu azar, quando é vontade, cinza e de saudade, cinza e de carente A verdade, a gente ri, me chama teu povo E nos abalançada, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro E nos abalançada, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro E nos abalançada, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Pois é, rapaziada, muito massa e interessante isso, cara Eu acho que a música nordestina nunca teve um momento tão bom como está agora Embora algumas pessoas vivem falando que o forró romântico tem que voltar Que é bom mesmo, é com não sei o que, isso Mas, velho, a música nordestina tá de parabéns E, poxa, nós estamos no topo, velho Isso é muito interessante Então, assim, o piseiro em si tá de parabéns Porque um conjunto faz com que todos se saiam bem E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui é envolvendo João Gomes Onde uma fã foi em seu show, porém ela não ouvia antes, cara Ela já era fã de João Gomes E ela fez uma cirurgia, voltou a ouvir E ela foi em um show com a placa E pediu para abraçar tanto João Gomes como o Geovane, que é o sanfoneiro E lá, cara, na placa, ela colocou assim João, me dá um abraço Sou Ana Luísa, fiz uma cirurgia no ouvido, agora posso te ouvir Antes disso, já te amava, mesmo vendo só você cantar Agora te ouço, acredito sempre no que você dizia Fé em papai do céu Me abraça, você e o Geovane, te amo Cara, uma placa dessa aí é algo que, tipo, que deixa o cantor emocionado O cara vai chorar na mesma hora Ainda mais se você for aquele cara que, tipo, que é emotivo e tal Mas, enfim, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês Sou Ana Luísa, fiz uma cirurgia de ouvido, agora posso te ouvir Antes disso, te amava Veneno, veneno, você só cantar Agora te ouço, acredito sempre no que você dizia Canto a palha do céu, o garota e o Geovane Vamos dar um abraço pra ela Ai, que lindo! Pois é, rapaziada, muito interessante isso E João Gomes está de parabéns aí por sua humildade Às vezes as pessoas se perguntam, ah, por que João Gomes faz tanto sucesso em pouco tempo? Tá aí, velho, uma resposta Uma grande resposta pra vocês Não fazendo comparações Aí as pessoas também perguntam, ah, o porquê que Gustavo Lima faz tão sucesso Outra comparando, não comparando com o João Gomes, tá, gente? Que um é sertanejo, o tepizeiro O Gustavo Lima tem não sei quantos anos de carreira, enfim Mas você pode ver a humildade que Gustavo Lima expressa nas redes sociais Outro cantor também que faz bastante sucesso É o João, é... É... Júnior Viana Pô, cara, as pessoas, é... Tem isso, ah, pra você ser cantor famoso Você tem que cantar bem Você tem que ter uma boa postura no palco Você tem que ser isso Não, cara, hoje em dia Ninguém tá esperando mais isso Hoje em dia as pessoas querem As pessoas sejam simples e humildes, velho Ainda mais nessa era de redes sociais Onde as pessoas estão te vendo praticamente 24 horas Então, assim, o João Gomes está de parabéns E muito merecido aí o sucesso dele Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo é só deixar sugestões aqui nos comentários Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento Não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui do lado Tamo junto Tchau